Não tem dúvida, a vila não estava apenas cheia de torcida, estava também cheia de confiança. Acho que agora é a nossa vez, a gente está há 12 anos aí na fila esperando, tem que ser nosso. Estamos campeão já, tchau Túlio, tchau Botafogo. Mas só quem não jogou contra o Fluminense entrou em campo, mesmo assim para um treino rápido. E pelo jeito a moda do cabelo pintado chegou para ficar no time da Vila Belmiro, o mais novo adepto é o atacante Jameli. E a galera que acompanhou o treino também conferiu o novo visual desses jogadores. Jameli pintou o cabelo em homenagem ao amigo Giovani e Marcelo Passos preferiu fazer um leve reflexo na cabeleira. O novo visual dos Santistas foi parar na cabeça dos torcedores. Uma prova de que o Santos é mesmo o time da moda. Nas arquibancadas, muitos adotaram o estilo do time. E o que se viu foi uma legião de torcedores alvinegros de cabeça raspada e colorida. Foi baseado no Giovani. Se ele tivesse pintado de amarelo, você teria pintado de amarelo? De amarelo, com certeza. Ele se projetou no Santos, mas garante que nessa final o coração é só botafoguense. O meio campo Sérgio Manuel é uma das armas do Botafogo para tentar o título inédito. Sérgio Manuel é o motorzinho que dá ritmo ao meio campo do Botafogo. A regularidade, a capacidade de atacar e defender com a mesma eficiência são as suas principais características. Características que dão consistência ao meio campo de qualquer equipe. Quando não está treinando, Sérgio Manuel passa a maior parte do tempo brincando com o filho Mateus de 11 meses. São momentos de relaxamento que antecedem a decisão que certamente vai mexer, e muito, com o lado emocional do jogador. Sérgio Manuel é hoje o único ponto comum entre Santos e Botafogo. O passe ainda pertence ao Santos, mas o coração é totalmente botafoguense. E essa final agora, Sérgio, como é que você está projetando esses dois jogos decisivos? Eu espero que haja muita lealdade dentro de campo, que não haja violência nas arquibancadas, e que a gente possa ver só fora de manhã. Essa geração treinou num Pacaembu tranquilo, sem nenhum torcedor na arquibancada. Muito diferente do último domingo. Mais ainda do que no próximo domingo. Antes de verem esta arquibancada lotada, com a torcida gritando a favor, os jogadores do Santos vão ver um Maracanã cheio, com um apoio quase total ao Botafogo. Um Maracanã que requer cuidados especiais, depois da última goleada sofrida contra o Fluminense. Os jogos contra o Fluminense serviram como uma lição, e também foram um ponto a mais de confiança. Os santistas agora acreditam ainda mais na conquista do título. Bom, e quem está muito confiante é o Jameli, ele deve voltar ao time. O Jameli participou de 20 dos 25 jogos. Jogador de 21 anos, e que foi comprado muito baratinho, Jameli. 10 prestações de 25 mil, 250 mil reais. Você se sentiu mal com esse preço? Queria comprar você mesmo o seu passe? Não, eu não me senti mal, não teve nenhum problema, mas eu só lamentei que se eu soubesse que fosse esse preço, eu falaria com os amigos aí, eu venderia carro, aí compraria eu mesmo o meu passe, ficaria com o passe na minha mão até o fim da minha carreira. 7 gols. E o Botafogo campeão. E o Botafogo com a faixa no peito. O time do Santos está concentrado em São Paulo. Na região dos Jardins, na capital, fala ao vivo o repórter Mauro Naves. Pois é, Cleber, a gente vai conversar agora com o Jameli, que todo mundo viu aí, pintou os cabelos. Eu começo por aí, Jameli, é uma homenagem mesmo ao Giovanni, ou foi também promessa. Por que esse cabelo diferente? Não, foi uma aposta com o Giovanni de que se o time conseguisse chegar à final, era a minha vez agora de pintar e o time chegando, eu tive que cumprir. E o que as fãs acharam disso? E como é que você tem administrado essa coisa? Desde o tempo de São Paulo, você sempre teve muitas fãs, apesar de ser casado. Como é que está o assédio agora, Jameli? Não, é bem maior devido ao time chegar na fase final, então aumenta, o pessoal está mais interessado. Mas eu sei, sempre com um pouquinho de jogo de cintura, dá para lidar com isso aí. Tá certo. E hoje, de manhã, o Santos já treinou lá no Pacaembu e vamos ver como é que foi esse treino agora. Por fora da cabeça, o colorido. Por dentro, o pensamento fixo no preto e branco do Botafogo. Na final alvinegra, o Santos faz a torcida viajar no tempo, voltar a um passado glorioso. O time tem um camisa 10 que decide jogos e um futebol para matar saudade. É aquilo que acontecia na época em que eu jogava em 60, quando o Santos apresentava aquele futebol bonito, que as torcidas dos adversários vinham assistir hoje. Gilmar torce hoje para a geração do filho de Pelé. Agora Agora E o Brasil para o seu próprio Brasil para o do Brasil. O Brasil para o Brasil para o Brasil.